Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Livro 6, da formação, da suspensão e da extinção do processo. Título 1, da formação do processo, artigo 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a opositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240 depois que for validamente citado. Título 2, da suspensão do processo, artigo 313. Suspende-se o processo, inciso 1, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Inciso 2, pela convenção das partes. Inciso 3, pela arguição de impedimento ou de suspeição. Inciso 4, pela admissão de incidente, resolução de demandas repetitivas. Inciso 5, quando a cita de mérito. A linha A, depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitui o objeto principal de outro processo pendente. A linha B, tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa forma requisitada a outro juízo. Inciso 6, por motivo de força maior. Inciso 7, quando se discutir em juízo a questão decorrente de acidentes e fatos de navegação de competência de tribunal marítimo. Inciso 8, os demais casos que este código redu. Inciso 9, pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa, incluído pela Lei nº 13.363, de 2016. Inciso 10, quando o advogado responsável pelo processo constitui o único patrona da causa e tornasse pai, incluído pela respectiva lei. Parágrafo 1º, na hipótese do inciso 1, o juiz suspenderá o processo no termo do artigo 689. Parágrafo 2º, não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte. Inciso 1, falecido réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do expectivo espólio de quem for sucessor ou, se for o caso, os herdeiros, no prazo que designar de, no mínimo, dois e, no máximo, seis meses. Inciso 2, falecido autor e, sendo transmissível o direito em litígio, Parágrafo 3º, determinará a intimação do seu espólio de quem for sucessor ou, se for o caso, os herdeiros, pelos meios de divulgação que reputarem mais adequados para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a expectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo e resolução do mérito. Parágrafo 3º, no caso de morte de procurador de qualquer das partes, Ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução do mérito. Se o autor não nomear novo mandatário, ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido procurador deste. Parágrafo 4º, o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder um ano nas hipóteses do inciso 5 e 6 meses daquela prevista no inciso 2. Parágrafo 5º, o juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no parágrafo 4º. Parágrafo 6º, no caso do inciso 9, o período de suspensão será de 30 dias, contada a data do parto ou da concessão da adoção, mediante representação de certidão de nascimento ou documento similar que comprova a realização do parto ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Parágrafo 7º, no caso do inciso 10, o período de suspensão será de 8 dias, contada a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Partido 314, período de suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspensão. Partido 315, se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie à justiça criminal. Primeiro, se a ação penal não for proposta no prazo de três meses, contada a intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia. Partido 2º, proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de um ano, ao final do qual aplicar-se ao disposto na parte final do parágrafo primeiro. Partido 315, a extinção do processo da CA por sentença. Partido 317, antes de proferir decisão sem resolução do mérito, o juiz deverá conceder à parte a oportunidade para, se possível, corrigir o vício.